Sr. Edir, tudo bem com o senhor? Boa tarde, como vai? Boa tarde, sociedade de Federico Westphalen, os cumprimentos em nome do HDP. Tudo bem, professor, lhe fiz uma pergunta agora fora do ar, posso fazê-lo também para todos os nossos milhares de ouvintes. Qual é a situação do HDP? A gente tem acompanhado com muita preocupação essa questão financeira e sei também o esforço que a direção está fazendo para tentar superar este momento. O que o senhor pode dizer sobre isso, professor? Olha, eu só gostaria que o hospital estivesse nessa maravilha que está essa feira, que tudo transforma de normalidade. É uma coisa espetacular, a gente vê o esforço que empreendeu a presidente Milano, a Simônia, o prefeito municipal, a sua equipe de trabalho. Então, você vê que essa união, essa força faz com que nós vejamos essa maravilha que está sendo essa tenda, mostrando que nós, a pujança que temos em Federico Westphalen e na região. Então, quanto ao HDP, passamos uma crise, não é uma crise local, mas é uma crise que atinge a toda a nação brasileira, na saúde, na educação, na segurança. Então, não seria diferente de nós, a HDP, passarmos essa dificuldade. Mas, contamos com o trabalho, com a dedicação de cada um de nós, para que o hospital consiga dar a volta por cima e possa fazer aquele trabalho de assistência à saúde, com dignidade, que os ministros de nós tenham-se seguros com a saúde. O hospital é muito importante para a Frederico, para a sua população e para a região, professor. E muitas pessoas não tinham conhecimento da real situação financeira do hospital. Isso veio a público e me parece, numa hora, muito oportuna, em entrevistas para a imprensa, falando-nos, a alegria mesmo, a gente conversou algumas vezes, e o senhor disposto com muita clareza o momento do seu perfil e a situação do hospital. E isso fez, professor, em seu vídeo, que as pessoas da sociedade, da comunidade, participassem mais do hospital, ajudando, se entendendo, se colocando à disposição. Tem sido assim mesmo, professor? Olha, Celso, é além do que a gente esperava. Hoje, com tudo o que você fala, com empresários ou com pessoas que se curam pela cidade, a todos eles, nós temos uma preocupação, porque todos sabem que aquele lugarzinho ali, HDP ou qualquer outro hospital, é um lugar que nós somos obrigados a um dia a ir. Então, a idade passa, um acidente pega, então, primeiro, eu sou por estar no hospital. Então, eu noto que há preocupação. Então, a gente sempre tem uma segurança, uma tranquilidade até. Não temos dinheiro. Vamos culpar o Estado, vamos culpar a União, vamos culpar o município. Não é justo, porque está dentro de uma dotação orçamentária, e o que ocorre no HDP não é diferente. O que nós colocamos a público, fomos transparentes, da situação econômica, financeira do hospital, é real, não vamos esconder para vocês. Mas, esse valor, ele é diluído em partes. Então, nós temos que pagar esse valor hoje ou amanhã. Ele transcorre, isso aí já vem com a dívida de trabalhista de 2008. Então, tudo isso aí foi formando aquela bola de neve, os atrasos do Estado, mais problemas que acontecem, alguma reposição de equipamento. Então, tudo isso, uma trabalhista, mais uma, mais outra. Então, nós estamos sendo sujeitos a isso aí. Então, nós não podemos, como uma firma, dizer, vou fechar a porta hoje, porque estou trabalhando no vermelho. Nós, no vermelho mesmo, temos que trabalhar como se estivéssemos no azul, porque nossos médicos vão atender igual. Temos que pagá-los, não temos dinheiro, eles terão o que esperar, e eles, às vezes, estão sendo, no momento, estão sendo solidários conosco, estão nos compreendendo. Temos uma trégua, que todos os senhores sabem, dos plantões, mas nós vamos, se Deus quiser, fazer uma, chegar a uma solução com eles. A solução encontrada para o plantão é temporária, não é, professor? O senhor já explicou isso. E esse prazo, me parece, para uma solução, uma outra solução, está próximo, não é verdade? Olha, sai de uma, entra para a outra, não é, Celso? Então, nós temos, com eles, nos deram a trégua de um mês, pagamos, nós vivimos quatro meses, pagamos dois meses, janeiro e fevereiro. Então, estamos devendo hoje março e abril, já entrando, e maio também já está, já está a caminho. E nós estamos em aguardo dessas verbas que vêm do Estado. Nós temos dinheiro para receber do Estado, temos valores para receber, que estaríamos, suportaríamos isso. Mas nós vamos atrás, como já outras vezes aconteceu, de conseguir em algum local, ao menos para pagamento antecipado, recebemos um dinheiro sem julho, como os senhores sabem, de um empresário que nos emprestou, nos deu os 150 mil em garantia, quando chegasse o nosso valor. Chegou o valor, pagamos. Então, nós talvez temos que fazer a mesma coisa com os médicos. Se chegar a verba, pagaremos. Senão, nós vamos em busca de alguma coisa, para cumprirmos com as nossas obrigações e nossa promessa que fizemos junto à promotoria pública. Servite, como está o trabalho do Conselho? Como o Conselho se envolve nessa situação toda? O Conselho está bastante preocupado com a situação onde o HDP se encontra. Mas temos certeza que, com esse trabalho desse novo time que está em campo agora, a tendência é reverter o quadro, porque até há pouco o que se ouvia falar é que saúde é dever do Estado. E, em função disto, a sociedade praticamente se omite ou se omitia desse problema. E agora, com esse movimento, com a necessidade de se juntar força, de se buscar soluções, a própria sociedade parece que está acordando e está consentindo e está entendendo toda essa problemática que está ocorrendo dentro do HDP. E eu vejo isso com bons olhos, porque, inclusive, o serviço público, o magistério público, a promotoria, toda a sociedade, elas estão envolvidas e enganjadas com esse trabalho. E, para nós, a nossa gratidão é que os próprios médicos também estão enganjados. Coisa que parece que eu não me lembro de ter visto em alguma outra sociedade dirigida por membros civis, onde os médicos se enganjassem. E, nessa oportunidade que nós temos, é um bom número de médicos totalmente enganjados com essa diretoria. Então, eu vejo com bons olhos e acho que a questão HDP, dentro e em breve, vai ser resolvida. Tomara. Sr. Silvestre, para encerrar, as amigas do HDP, que é essa entidade que faz um trabalho espetacular, está aqui, ao lado do estúdio da Luz Alegria, deixa eu ver se eu encontro elas. Estão por aqui. Estão aqui, ó, aqui embaixo. E elas estão abordando as pessoas, pedindo doação voluntária. Eu quero pedir para quem está nos ouvindo, quem está vindo para o parque, ou aqui mesmo, no parque, para que venha aqui, para que ajude, né, professor? Porque elas fazem um trabalho voluntário espetacular, sério, e que ajuda muito o HDP. Esse lembrete importante, né, professor, para ajudar também dessa forma, né? Olha, é muito importante, porque essa entidade surgiu com um momento de dificuldade que o hospital passava, e elas se enganjaram junto a uma diretoria passada, no começo, não sei quantos anos fazem já, e ali elas foram trabalhando, foram se dedicando. Então, hoje, se você visitar o HDP, espero que visite com saúde, né, Celso? Para você ver a beleza que está lá, toda aquela, a parte do SUS, por exemplo, é tudo feito para elas. A pediatria foi feita por elas. Então, tudo engajando, que está nisso aí. O que elas estão fazendo hoje ali embaixo, elas fizeram desde o começo, então é dinheiro da nossa comunidade. Elas fizeram promoções, elas adquiriram bens e injetaram lá no HDP. Hoje, elas estão trabalhando ali, parece-me que, pelo que me conta, é para o elevador que desce a hemodiálise. Exatamente. Que é fundamental, vocês olhem, posso dizer a vocês, que aquilo ali é o trabalho que essas enfermeiras passam, fazendo o transporte pela maca com pacientes, descendo aquela rampa ali. Graças a Deus, tudo tem corrido tranquilamente, porque elas são muito dedicadas. Então, elas se preocuparam com isso e estão pensando, já tem projeto feito para que façam esse elevador. Esse elevador é um valor bastante elevado, mas elas não temem e sentiram que a comunidade, mesmo nesta feira, está sendo excelente. Qualquer tostão é bem-vindo na caixinha delas. E eu acho que no finalizar essa feira, que ela é mais um ponto em que serviu desse enganjamento da comunidade, junto à solução da situação financeira do HDP. Muito bem. Presidente, obrigado pela sua presença aqui. Vamos conversar esta semana, estamos combinando aqui ao vivo, lá na Rádio Luz da Alegria, vamos conversar e atualizar as informações, está bem? Ok, Celso, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar esse pessoal desta feira e vocês, o trabalho que você está realizando. Isso é fabuloso, Celso. A gente chega aí, as estandes são fabulosas. A preparação do pessoal para receber, para dar informações, as empresas que existem em Frederico e de fora, é fabuloso. Meus parabéns, o Deus olhou tão para frente que até chuva ele não mandou. Marcava chuva, a Morgana, no fim, acho que complicou, né? Ela errou com a coisinha, passaram mal para ela, porque não choveu, está esse dia bonito e nós vamos encerrar ela com muita, muita alegria. Obrigado, presidente. Sr. Vídeo, obrigado pela sua presença, também conte com a luz e alegria e com a rede de emissoras integradas. Ok, Celso, obrigado pela atenção. Sempre as ordens.